O trabalho dele, e como podem ver, estamos neste momento já com ligação direta para Beja, nesta altura tudo pronto, ou não, vamos saber isso mesmo. Humberto Silva, da CPKA, está connosco e aceitou o nosso convite para nos falar da prova de abertura do Campeonato de Portugal de todo o terreno e do Campeonato Nacional também, e neste caso, Humberto, a quem desde já saúdo, desejo de facto que nos estejas a ouvir em boas condições. E aquilo que eu te pergunto, Humberto, estamos a dois, três, três dias, precisamente o início das hostilidades, perguntas... É melhor quatro, melhor quatro, quatro mais uns dias. Pergunto, tudo pronto, podemos fazer já hoje a prova de abertura ou não? Bem-vindo, Humberto, boa noite. Olá, boa noite, boa noite para ti, para quem não está também, neste caso, a não ouvir, mas também a ver, não é? Exato. Tudo pronto, não está, mas estamos, como se fosse dizer, a montar a aldeia, a famosa aldeia que montamos aqui nestes pavulhões da Albi Beja, Parque de Feiras Beja. Pronto, estamos a trabalhar e a preparar, portanto, que esperemos que volte a ser a melhor prova do campeonato, conforme foi o ano passado, o 2000, que foi a nossa primeira prova e fomos, portanto, acho que conseguimos ter a sorte da prova ter corrido bem e este ano queremos, portanto, estamos a pôr a fasquia um pouco mais alta, conforme fizemos o ano passado e vamos ter a esperar, tudo corra dentro do possível, corra bem, portanto, acima de tudo, toda a gente tem andado a perguntar, vou-te dar aqui em primeira mão a notícia, portanto, se há público, se não há público, se há testes, se não há testes, acho que temos trabalhado muito, foi um plano de contingência ambicioso e poderemos dizer que poderá ser a primeira prova em Portugal com público. Muito bem. E a decisão final, quando é que vai ser tomada, Humberto? Já foi. Ah, já podes anunciar mesmo, portanto, esta prova vai ser a primeira com público. Com público? Mas que, de um momento para o outro, a prova não depende de nós, nem dos pilotos. Percebo. A prova depende, essencialmente, do público. De um momento para o outro, a GNR pode mandar parar a prova devido a excesso público. Portanto, há que ter, não há zona espetáculo, não há indicações nenhumas, portanto, vamos colocar mapas com o traçado da prova, mas não vamos indicar, portanto, e que, de uma forma, portanto, está aberto a público, o parque de assistência também vai receber público, obrigatório, portanto, o distanciamento normal que existe nas nossas vidas, no dia-a-dia, as máscaras, o gel, portanto, o básico, agora vai depender de todos nós. Não vai depender da organização, nem dos pilotos, nem das equipas. Vai depender, essencialmente, do público. E que o público tem que ser, tem que cumprir o dever normal que temos no nosso dia-a-dia. Muito bem, Humberto, são excelentes notícias. E diz-me, em relação à prova que foi marcada pela sua estreia, em 2020, 2021, que desafios é que te trouxe e o que é que temos, de facto, de novo, comparando com aquela que foi, e posso considerar, e vários pilotos estiveram a corrobar precisamente isso que estou a dizer, foi a melhor prova, ou, pelo menos, talvez mesmo, da melhor prova do Campeonato de Portugal todo o terreno do ano passado. O que é que há de novo para 2021? Olha, eu espero que a sorte nos acompanhe este ano, conforme nos acompanhou, ano passado, porque se não é o caso da prova ter sido adiada, como foi devido à pandemia, se a gente tem, se a prova se tem ido para a estrada, ou programado de ir para a estrada no início de março como estava, a prova era anulada e era adiada, devido às ribeiras, estava condenada a não se fazer naquela data. Por essa razão, portanto, a prova foi adiada e continua a ser a primeira do Campeonato, nós tivemos, devido, portanto, ao ICNF, tivemos que mudar totalmente a prova, uma prova totalmente diferente. Posso dizer que, em relação ao ano 2000, a nível traçado, temos cerca de 10, 15%, o prólogo é 97% é igual, agora, portanto, em vez de termos um setor, como tínhamos, com cerca de 160 quilômetros, temos dois, divididos ao meio, tivemos que mudar, portanto, de zona, temos dois setores, um que é o setor de Mertla e o segundo que é o setor de Beja. Um, esse primeiro setor, com 71 quilômetros e o outro com 84. Tem uma novidade que é, a nível, portanto, de SSBs, motos e quads, portanto, como é normal, eles têm uma limitação de gasolina e têm, normalmente, uma assistência. Essa assistência vai ser, em vez de terem em prova, portanto, vai ser um parque de assistência que é no parque de feiras, no parque de feiras de Serpa. Portanto, há dois parques ao fim ao cabo de assistência, nesta prova, um que é a base, que é em Beja, e a outra que vai ter em Serpa. Quando perguntas a nível traçado, eu posso, e que, portanto, a prova tem sido elogiada, graças a Deus, que costuma dizer que nunca se consegue agradar a grego de 100 anos, e o ano passado conseguimos agradar, e foi fantástico, acho que isso só pode acontecer uma vez na vida, e acho que aconteceu o ano passado, que foi, desde os quads, dos SSBs, das motos e dos carros, a 100%, a prova agradou toda a gente. Em relação a este ano, para aqueles, isto é, pronto, mas isto é a minha opinião, vale o que vale, se gostaram, se a prova foi fantástica, se o traçado foi bom, para mim, este ano, nós não temos uma baja, temos um parque de diversões. Muito bem, muito bem, muito bem. Em relação a tudo isso que me estás a dizer, vai obrigar também a uma apresentação à Cidade de Beja, vamos dizer assim, o programa começa na sexta-feira, será? Sim, tem uma, pronto, as limitações normais de espaçamento, e temos, neste caso, uma bancada que leva mil pessoas, portanto, em condições normais, ela, portanto, também não encheu, não acredito que vá também, portanto, há as regras básicas do distanciamento social, portanto, os dois metros, portanto, isso vai partir de todos nós. Nós é que temos que dar o exemplo, e, acima de tudo, o público. Portanto, começa na sexta-feira, portanto, em que tem, tem as explicações técnicas, porque as explicações documentais, neste caso, vão ser feitas online, portanto, em que esta história da pandemia, ao menos, pode-nos estar a dar-me ajuda para ser mais rápido, toda essa burocracia que existe normalmente com as explicações documentais. Tem as explicações técnicas da parte da tarde. Há a novidade do prólogo para os pilotos que, a partir deste ano e desta prova, só podem treinar durante duas horas, ou a pé, ou de bicicleta a pedal. Portanto, não há estais acelerados, scooters, ou motos, mini motos, porque tudo isso acabou. Os pilotos têm apenas duas horas, nesse espaço de tempo, para poder reconhecer. Portanto, no sábado de manhã, a partir das sete e meia da manhã, começa o prólogo, isto vai ser de sol a sol, devido à quantidade de concorrentes que temos. A partir das sete e meia, começa o prólogo para as motos, exclusivamente, para os veículos da FMP, que é o caso dos quadros, e também dos SSBs, e então depois dos autos. Antes disso, há uma novidade também, que vai ser estareada aqui em Beja, que é, os 10 primeiros vão escolher a ordem de saída, como costumam-se fazer nos ralos, dos ralos, em que os 10 primeiros vão, portanto, escolher, têm o direito de escolher, a ordem de saída para a pista. Portanto, é outra novidade que vai haver, portanto, aqui em Beja. Portanto, não me perguntaste, mas é com, acho que, enorme orgulho, felicidade, mas, costumos dizer, a felicidade há muito trabalho, e acho que nós temos trabalhado esta prova, aliás, como é nosso costume, a nível de promoção, e acho que estamos com uma fantástica de listas de inscritos, e que, melhor do que isto, duvido que, e duvida, mas deixe queira que haja, porque é bom sinal que os pilotos estão de volta. Posso adiantar que, portanto, melhor do que isto, ou em Porto Alegre, portanto, estamos com uma lista, não sei se já está publicada, e já está publicada, 52 carros, não é? Temos 52 carros, estamos com 78 SSVs, 52 motas, e, salvo erro, ou 12 ou 13 quadros. Portanto, acho que é difícil pedir melhor, não é? Claro. E, infelizmente, por questões de data, só não temos cá mais, por causa da questão da prova que conta para o Europeu de Baixas da Andaluzia. Porque, se não, então, tenho a certeza que seria maior o número, não é? Não andes aí, mas os calendários são assim. Sim, temos alguns pilotos. Portanto, isso é um programa que vai tocar a várias provas, várias modalidades. Portanto, há pilotos que já têm feito as opções. Há outros que mudaram de ideias, à última da hora. Portanto, e é uma questão de conjugar. Certamente, posso dizer que perdemos muitos espanhóis. Tínhamos aqui algumas equipas de Espanha. No entanto, não deixamos de ter pilotos internacionais. Temos, a nível de pilotos, posso dizer que temos pilotos de Espanha, temos pilotos do Brasil, temos pilotos de França, da Bélgica, da Holanda e da Áustria. Acho que é fantástico mesmo, não é? Claro que sim, claro que sim. Conta-me uma coisa, Humberto. O ano passado foi visível o apoio que foi prestado pelo Exército Português, com a disponibilização de camaradas. Este ano, uma vez que foi uma fórmula de sucesso, volta a acontecer o mesmo? A disponibilidade deles foi a mesma. Nós, é que optámos por, devido a esta situação da pandemia, não publicitar também tanto. Sabemos também quem são as equipas que mais precisavam, algumas delas depois não vêm. Há também aqui um tentado a haver, havia também algumas limitações, e era muito apertado, que está a coincidir também com o Festival Aéreo, que está a haver aqui em Beja. Eles estavam a ter, mas pronto, é entrar num dia, uns a sair e outros a entrar. E pronto, nós temos que ter cuidado com o Covid, e achei de não ter que querer qualquer responsabilidade numa situação dessas, não é? Portanto, achei este ano, portanto, as portas estão abertas, continuam de ser os nossos grandes apoiantes. Aliás, o prólogo, não é? O prólogo é feito num terreno particular que é do Exército. Portanto, só tenho que agradecer, mais uma vez, publicamente, não só ao Exército, mas também às câmaras que nos apoiam, não é? Neste caso, que é o caso da câmara, principalmente, a câmara de Beja, com um extraordinário apoio, a câmara de Mertla, neste caso também pela primeira vez, a câmara de Serpa, com muito desgosto nosso e da própria câmara, a câmara de Castro Verde, principalmente, que este ano não está na prova, mas que nós tudo iremos fazer para que no próximo ano volte, pronto, vamos para os terrenos, temos que arranjar uma solução com esta história do CNF, porque isto é muito complicado, e aproveitar, enquanto é tempo, poder fazer provas, que eu não acredito que a gente, em Portugal, acho que dentro de pouco tempo vamos deixar de fazer as provas todo o terreno que vamos a fazer, devido às dificuldades, cada vez que se impõe mais, a nível, portanto, neste caso do CNF. Claro. Humberto, aqui em relação também, no caso concreto que estávamos a falar aqui, perguntava-te para esta mesma prova, em relação a quem te dá o apoio no terreno. Sei, porque falei a semana passada com o Carlos Medinas, da Sociedade Artística de Vingueses, na sua secção de motorismo, sei que eles vão-te dar o apoio a esta prova, eles que venham de Serpa do passado fim de semana. Já que estão, já que estão desde ontem. Exatamente, eles já me tinham deixado essa nota, que seguiam de imediato. Mas pergunto-te, a nível do apoio no terreno, quem é que te está também a ajudar? Sei que tu contas sempre com equipas fortes, nomeadamente pessoas experientes, para te ajudarem a definir o próprio percurso. Quem é que são os teus braços de direito, podemos dizer, este ano? São muitos, são muitos mesmo. Isto é... A prova não é só do C para cá, pá, pá, como muito boa gente diz, não é a prova do Humberto, esta prova é de todos. E isso é a grande, imensa ajuda da SAR Motorismo, e em particular, pronto, mas que digas particular, não só para a amizade, pelo Grimm, mas que representa todos os amigos da SAR, que são excepcionais, eu acho, e falamos disso várias vezes, que toda a gente elogia, da forma como foi elogiada, portanto, a prova de Beja, que tem a melhor marcação, que tem melhor isto, que tem melhor aquilo, mas temos que ver, quem faz esta prova faz a de Regangos também, as pessoas são precisamente as mesmas, portanto, a qualidade é a mesma. Portanto, eu acho até que o pessoal de Regangos se empenha às vezes até mais nesta prova do que na própria prova deles, portanto, é uma equipa extraordinária, fantástica, temos uma equipa de marcação brilhante, em que ontem, portanto, mal acabou o Rally de Serpa, mal foram a casa, foram dormir umas horas, e ontem à tarde, domingo, já cá estavam, para hoje, às sete da manhã, irem para a estrada, marcar a prova com cuidado, e com carinho, e com a responsabilidade habitual, portanto, e a garantia que dá aos pilotos. Ainda falaste no nível de braços direitos, como toda a gente sabe, aqui no João Luz, poderá ser que é o pai do traçado, na pista, portanto, é ele que escolhe, escolhe os traçados, temos uma equipa de várias equipas, afim ao cabo, depois de correção, de correção de roadbooks, em que este roadbook este ano mudámos, damos um passo em frente, que é o Nuno Santos, portanto, que era um elemento que estava no ACP, como toda a gente sabe, e que, neste momento, trabalha com um dos maiores diretores de prova do mundo, que é o Pedro de Almeida, que tem as provas principalmente no Catar, e em Marrocos, e em outro sítio. Temos o Paulo Fiusa e o Nuno Rodrigo de Silva, que são os responsáveis pelos reconhecimentos, portanto, do traçado e correções ao roadbook. E depois temos a parte final, a última palavra, que pertence, como é lógico, ao diretor de prova, que é o Cabo de Medinas, e ao João Luz. Portanto, acho que temos, ao fim e ao cabo, portanto, a mão de obra, portanto, e a qualidade da experiência e de quem está dentro de um carro, e acho que melhora e dá a confiança aos pilotos. Esperemos que tudo corra bem. Temos trabalhado imenso nesse aspecto, para tentar dar um passo mais à frente daquilo que demos no ano passado. E hoje, e este ano não tens, vamos chamar o elemento de ligação da direção com os pilotos, porque ele está a participar e ele próprio já nos disse que este ano não poderia e é para não haver conflito de interesses. Tiveste que ter também uma ótima solução para essa situação. Sim. O Filipe anunciava isso aqui no 16 Válvulas, não é? Portanto, mas o Filipe queria fugir, mas a gente não deixou. Portanto, a gente está a ligar para ele. Portanto, não foi de propósito. Portanto, tivemos um erro, um erro no regulamento em que fizemos a fotografia e o nome do Nelson Godinho, que é o Relações Concorrentes a nível de SSBs, portanto, a nível da FMP. É o Nelson Godinho. Portanto, mas ficou lá, foi o número de telefone do Filipe Camarinha do ano passado, portanto, o pessoal continua a ligar para ele. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Não foi, mas devia ter sido. Muito bem. Muito bem. Huberto, da minha parte, acho que tocámos nos pontos principais. Agradeço, de facto, a disponibilidade. Há aqui alguns agradecimentos que eu já percebi que queres fazer. Fora das câmaras, queres deixar e da SAR e do Exército. Achas que merece aqui também algum agradecimento a alguém em especial que não tenha sido mencionado para terminarmos este apontamento? Ah, e mais uma vez, há um piloto que tem sido excepcional, aliás, como vários. Nós perdemos muitos patrocínios em relação ao ano passado, a maioria dos patrocinadores que temos são pilotos e há um que o ano passado foi, se não fosse ele, a prova também não se fazia, e não tomava a grandeza que esta prova tem, que tem um trabalho de logística que normalmente as outras provas, portanto, chamadas provas pequenas, que é o caso da nossa, não é? Não nos vamos comparar com uma baja de flag, que é outra estrutura, não é assim? Mas que esta não fica ao fim e ao cabo, portanto, é só de nome. E aqui, portanto, temos um apoio de logística que vai dar, posso dar aqui também o nome em primeira mão, que foi uma surpresa também para ele, que o PRO vai-se chamar Transgrua. Portanto, é um dos nossos maiores patrocinadores, toda a gente, acho que em Portugal, que se vê passar aqueles caminhões, portanto, com aquela famosa publicidade de Transgrua e que nos dá um apoio tremendo, tremendo, tremendo com a parte de apoio de logística, que sem ele não conseguíamos atingir os níveis de qualidade e de excelência que a gente consegue pôr em muitas situações em que isso, e para mais nestas alturas, estamos a ver com o passado que vinhamos de uma prova com um prejuízo tremendo, não é? Portanto, com o Guia Duma tivemos que fazer duas e este ano que estamos ainda a recuperar para esse morado que vem da nossa estreia, mas que não nos afetou de maneira alguma e, portanto, tenho que agradecer entre todos os patrocinadores que todos eles têm um grande ganho e não os quero nombrar que são validíssimos, mas há, sinceramente, que destacar aqui o apoio da Transgrua. Muito bem. Humberto, para já os agradecimentos por esta oportunidade de divulgação das seladinhas principais da tua prova, da prova da CPKA e, naturalmente, dos amantes do terreno. E da SAR. Obviamente que sim. Marcamos encontro. Então, se Deus quiser, lá estaremos a encontrar-nos em Beja no próximo sábado, então, e depois, então, sim, volto a falar contigo porque estamos muito curiosos, nós aqui e, naturalmente, os nossos ouvintes, sobre o Rally de Lisboa. Está praticamente já em cima da hora a chegada para lá. Vai ser no final de junho. Não vamos abrir ainda o jogo, ainda falta algum tempo. Dá tempo para já aproveitarmos e saborearmos esta tua prova, o monte de salento de anos. Mas vamos ter a ocasião, com certeza, de falar um bocadinho mais em detalhe do Rally de Lisboa. Fica aqui o desafio para quem nos está a ver. Se mantenham muito atentos às nossas entrevistas exclusivas. Vamos voltar a falar com este senhor, ele que é o responsável do Rally de Lisboa e que vai ter mesmo muito, muito para contar. Vai ser uma prova que vai ficar na história dos Rallys em Portugal. Humberto, do Rally de Lisboa. Certamente que sim. Mas antes do Rally de Lisboa, venham, portanto, ver a baixa que volta o antigo nome de Montes Alentejanes, portanto, que é o verdadeiro nome desta prova e que acho que vai ser uma prova espetacular. Estamos com um parco automóvel brutal. Santos diziam que era um dos meros da Europa. Qualquer dia, podemos dizer mesmo que é a nível mundial, portanto, reparem bem na lista de inscritos que temos. Acho que vão passar aqui um ou dois dias a divertir-se com as espectaculares máquinas, principalmente de estreias. Temos muitos bons carros, os pilotos que temos, com as excelentes máquinas. Portanto, venham até a Beja, venham visitar o Baixo Alentej, venham desfrutar desta fantástica prova que achamos que vamos ter. com certeza que sim. Um grande abraço, Humberto, uma boa noite e até sábado. Um abraço. Até sábado, um abraço.